Carinha, tô aqui do lado do sinal que toca quando sai carro, do lado do Apta e do lado dos irmãos Pique e Ape ali ó, tá vendo? É mais um Davi no Japão, direto aí de Iwatashi Uh, vira aí câmera, vambora! Não é inscrito? Se inscreve, compartilha, dá o joinha, faz sinal de fumaça Obrigado a todos vocês que estão assistindo meus vídeos, a todos vocês que estão deixando comentário, a todos vocês que estão dando like Daqui uns dias vai ficar bonito isso aqui ó, vai tá cor de rosa né, por causa do sakura Então muito obrigado a todos vocês, tá? Porque vocês me motivam a continuar com o canal, tá? Um grande abraço especial aí aos membros do canal O que é os membros do canal, Davi? São o pessoal que apoia financeiramente o canal, tá? Além de assistirem os vídeos, ainda me motivam financeiramente também Já tô juntando dinheiro, já são dois meses já de membro, ainda são poucos membros que eu tenho Porém é de grão em grão que a galinha enche o papo E aí eu vou comprar o estabilizador e vai passar a ter vídeo em 8K, tá? Mas por enquanto não dá ainda Por enquanto vai tremido do jeito que tá aqui mesmo Ah, o que que era aqui? Ah, é o capa sushi aqui Ali tem esse tartaruga aí na frente Que já falaram alguma coisa desse restaurante, eu não lembro o que que é Você paga com a minha vontade, não lembro o que que é A loja da Docomo Loja de celular da AU E temos atendimento em português É, viu? E a Docomo tem também ou não? 5G, Davi, já chegou no Japão? Já, lá em Tóquio, em Nagoya, deve ter Mas aqui não tem ainda Aqui é propaganda enganosa Eles lançaram o negócio e ainda não tem o 5G E aí o que que eles fazem? Dão desconto no plano Olha o salão da Luke Família Salão Luke Vamos mandar um abraço pra eles Abraço, família Luke Nem sei quem é, galera Brincadeira Então vamos embora pra casa Daqui lá em casa, acho que dá uns 7, 8km Dá pra ir devagarzinho aí Mostrando muita coisa pra vocês ainda, né? Comentaram aí que gostam desses vídeos assim Um andando de bicicleta que conseguem ver mais coisas ao mesmo Num curto período, né? Porém é difícil pra mim gravar Eu tenho que arrumar um jeito de ficar com as duas mãos no guidão KFC Eu nunca vim aí comer Uma vez só compraram Aí eu comi, achei muito gorduroso Não sei se era pra do lugar também Igual no Yoshinói Eu fui comer lá, não gostei mais Achei péssimo Nunca mais voltei E ali eu achei muito gorduroso Como eu mencionei em outro vídeo Eu acho que Cada um sabe, né? Onde o calaperta E eu tô evitando Ao máximo A comida gorduroso A polícia parou lá Alguém, vamos ver Vamos ver, vamos ver Ih Caramba, cadê? Só dá pra ouvir A sirene Cadê? Dá visão Cara, agora que eu vi Deve ficar ruimzão as imagens O que é isso aqui? É uma luz É uma luminária Cadê? Lá vem a polícia Vem correndo E aí o cara Vem anunciando lá O pessoal Viu? Que doido, ó Ele veio de vir aqui do outro lado Caralho, que doido Eles vão vir na contramão, mano Que doido Ah, é porque Como que eles iam vir aqui O carro ia sair lá do outro lado, né? Diferença, né? Diferençona do Brasil Se fosse no Brasil Como que o cara ia vir? Ia vir só com a sirene Não tem o megafone Pra eles virem falando Aí já ia vir correndo Eu subi na calçada aí Cara, é muito diferente mesmo Aqui você tem que ver A polícia vai pegar os bandidos Cara Você desacredita, velho Sério Não desacredita mesmo O jeito que os caras Vão pegar o bandido aqui Chega a ficar revoltado Dê promoção Compre duas Leve uma Realmente Você compra duas pizzas E ganha mais uma Que seria a terceira Mas a pizza é tão pequena, velho A pizza grande deles É a pizza média do Brasil E cara, hein, velho Tem uma pizza lá de Ramamato Que a gente comeu Que pizza deliciosa Aquela sim é pizza igual do Brasil Gostosa, cara Que pizza Dá água na boca de lembrar Eu vou lá falar pro rapaz Patrocinar o canal Investir no canal da Vindo Japão Dando uma pizza aí todo mês Todo mês não, né? Toda semana Porque a pizza dele é muito boa Vale a pena E ali é o Gal Gal é a loja Aquela ali Vende CD DVD Jogo Pra videogame Novos E usado E aí tem essa daqui Que é o Book Off Aqui é mais É livro mesmo Tá? Mas também tem um pouquinho De CD DVD Em algumas lojas E tem videogame E tem alguns Bonequinhos de ação É bonequinho de ação? Action figure Que chama, né? Não sei se é assim que fala em inglês Não sei Que fala em inglês Mas tento Né? Tá vendo? Tem é game E livro Essa aqui é mais livro E que mais? Que mais? Aí tem esse restaurantezinho Do outro lado ali Que eu não sei o que que é É o Mikawa Deixa eu ver ele Mikawa Se for só pelos canjô Eu ia ler Sankawa Né? Dia 3 E lojinha Quer comprar carro barato? Mano aí 60 mil É um auto Vamos ver 6 dias trabalhado 6 dias É ano 20 Tá falando ali que Ele foi fabricado No mês 8 do ano 20 Até o ano 3 Se eu não me engano Até o dia 29 de abril Do ano 3 Eu não lembro se nós estamos No ano 3 É o ano que vem Que é o ano 3 Tá com 83 mil quilômetros Carrinho desse aqui Facinha Aí você pega aí 200 250 mil Na mão de brasileiro 90 mil Honda Fit 100 mil né Ano 21 Tá com 101 mil quilômetros Na mão do brasileiro 200 250 mil Carrinho desse aí Vale a pena Comprar carro de brasileiro? Eu acho que Se você não tem condição De comprar a vista Vale né cara Mas se você tem condição De pagar a vista Vem ali De 100 mil Você vai pagar 250 mil parcelado né Ou mais Aí tem outros carros Também Renault Tem o Toyota Ali a 630 mil Aí tem carro Pra tudo quanto é jeito Aí gosto Vambora Vamos pra esse lado aí Ai véi Ai véi Dá uma preguiça Agora a moleza Faz hora que tô andando aí Pedalando E agora você para De pedalar Parece que o sangue esfria E aí o corpo fica Preguiçoso Sabe Dá uma moleza no corpo O pessoal pedia pra mim Vim gravar aqui Eu vim gravar hoje aí Pronto Gravar em Uata Fui pedalar ali pro lado Do De Fucudê E aí eu voltei E passei por aqui E aí o GPS Acabou a bateria né O GPS aqui do GPS não Ciclo computador Acabou a bateria Parou de marcar Pra galera que quiser comprar Vai me perguntar Davi Onde você comprou isso aqui Eu vou deixar o link Dessas coisas aqui Esse aqui não tem mais Mas eu vou deixar o link Do suporte Do sensorzinho de cadência Ali ó E da cinta cardíaca Eu vou deixar aí pra vocês Comprei tudo da China Já faz aí uns 3 anos Que eu comprei isso aí Tô até hoje Fala que produto da China Não presta Aí o carro já tá jogado pro lixo Quem quiser vir buscar Chega aí e fala pro cara aí Ó Mano Vim buscar esse carro velho aí Vai jogar no lixo Aquilo ali O cara não vai mandar amassar Porque tem que pagar né Deve tá esperando algum trouxa Vim buscar ali Alguém Achar um besta aqui Que é de graça Aí eles doam né Melhor doar pra um besta aí Que quer levar o lixo embora Do que pagar pra amassar Porque aqui tem que pagar Pra jogar fora Tá O Japão tem disso Aí ó Tiazinha dirigindo o busão Opa Galera O vidinho já vou ter que encerrar por aqui Deixa eu parar aqui ó Que eu sempre quis vir gravar Aqui um dia aqui ó E a hora que sair o Sakura Vai ficar bem bonito Eu acho tão bonito Esse pedaço aqui Tá vendo essa parte desse verde Olha que bonito Aqui não Aqui não é muito bonito Porque pra cá assim Tá meio sujo ali Tá vendo Mas tá bom Obrigado aí pra quem assistiu Forte abraço aí Davi no Japão Amanhã vai ter vídeo de novo Vai ter vídeo todo dia E conforme for Eu vou colocar vídeo duas vezes no dia Forte abraço Davi no Japão Fui Tchau 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 Obrigado.